Sábado também é dia de agenda cultural e quem dá essas dicas pra você é o Daniel Grudzinski. Oi Daniel, tudo bem? Tudo bom, Vanessa. E são várias as atrações que a gente tem pro pessoal de casa. Tem teatro, shows nacionais e internacionais, mas primeiro vamos falar de cinema. Confira agora as estreias da semana. As vésperas do Réveillon, o apaixonado Beto, interpretado por Eduardo Sterblitz, chega ao Rio de Janeiro à procura de Laura, personagem de Mariana Chimenez. Desprezado, ele tenta o suicídio, mas é salvo pelo golpista Marco Polo, encarnado por Marcela Dine, que promete ajudá-lo a reconquistar a amada. O que não poderia imaginar é que também se apaixonaria por Laura, uma jovem sedutora que circula pelas altas rodas da sociedade carioca. Em busca de amor, dinheiro e aventura, Marco e Beto vão penetrar nas festas mais quentes da cidade, usando muita esperteza e uma boa dose de loucura. Você falou que você tinha experiência, que você tinha várias horas de voo. Tenho várias horas de voo como passageiro, mano. Vou te matar, Nelson! A adrenalina da morte! Vamos dentro! Você é muito cara de pau. O senhor parece estar sob efeito de drogas. Eu só sei que eu sou baterista, tomei tiros, tô paraplégico e minha vida acabou. Com letras repletas de críticas sociais, Marcelo Yuka estava no auge do sucesso como compositor, baterista e líder da banda, o Rapa. Mas aos 34 anos, foi atingido por nove tiros em um assalto no Rio de Janeiro, que o colocaram em uma cadeira de rodas. O documentário Marcelo Yuka no caminho das setas é um mergulho na transformação do músico, desde o trágico incidente, em novembro de 2000, que revela a complexidade como artista e ativista. Enquanto luta pela própria saúde física e espiritual, ele se arrisca em novas sonoridades e segue as setas numa incessante busca por justiça social e paz. O filme Celeste e Jesse para sempre conta a história de um casal que se conheceu nos tempos de colégio e casaram muitos jovens. Interpretado por Rashida Jones e Andy Sandberg, os dois chegam aos 30 anos de idade e decidem se divorciar. Mesmo com a separação, Celeste e Jesse seguem a vida como amigos, ao mesmo tempo que tentam ter outros relacionamentos. E para o resto do fim de semana, a dica é aproveitar a agenda de shows. Playing for Change se apresenta na opinião nesta terça-feira, mas hoje quem toca em São Leopoldo é Humberto Gessinger e o Duca Lendecker com o pouca vogal. Dá só uma olhada. O pouca vogal, projeto dos músicos Humberto Gessinger e Duca Lendecker, se apresenta neste sábado no Largo Rui Porto, em São Leopoldo. O show da dupla começa só às 9 da noite, mas os shows de abertura começam às 4 da tarde com seis bandas selecionadas no Festival São Leopoldo, que rolou no final de setembro, também em São Leopoldo. Com um misto de representação e música, o Teatro Mágico apresenta em Porto Alegre um novo show do grupo. A Sociedade do Espetáculo. O evento acontece no Bar Opinião neste sábado, às 9 horas da noite. E para quem gosta de teatro, a comédia Não Existe Mulher Difícil traz o ator Marcelo Cerrado atuando em um monólogo. A peça retrata de forma engraçada o que um homem faz após a separação. Ao ser deixado pela mulher, o personagem retorna ao mundo dos solteiros e encontra mulheres cada vez mais independentes e exigentes. A peça é exibida nesta sexta e sábado no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. E no domingo, no Teatro Fevale, em Novo Hamburgo. Quem está lá dentro sempre diz para quem está lá fora. Não, vem que está tranquilo, vem que está tranquilo. Também tem o Playing for Change tocando no Opinião nesta terça-feira. O show foi viabilizado pelo financiamento coletivo Traga Seu Show, onde os próprios fãs arrecadaram o valor necessário para trazer a banda novamente a solo gaúcho. Depois de todas essas dicas, a gente fala da promoção de ingressos para o cinema. Daniel, conta como é que o pessoal pode fazer para participar. Olha, Vanessa, é bem fácil. Para curtir as estréias que a gente falou ainda há pouco, é só entrar na nossa página do Facebook para concorrer a 5 ingressos com direito acompanhante. A promoção equivale para qualquer filme da rede Cine System. O resultado vai estar no facebook.com.br TV Onisinos na segunda-feira, às 3 da tarde. É, Daniel, e a gente viu na Agenda Cultural que o Playing for Change vem a Porto Alegre na terça-feira, dia 4, e o Conexão também vai sortear ingressos para o show, é isso? É isso aí, Vanessa. O Traga Seu Show, que é uma plataforma de financiamento coletivo que está trazendo a banda para Porto Alegre, disponibilizou alguns pares de ingressos para o pessoal de casa. E para participar da promoção, também é só acessar o nosso Facebook e conferir todas as informações. O resultado também sai na segunda-feira. E por hoje eu fico por aqui, Vanessa. Semana que vem eu volto com mais dicas para o pessoal de casa. Tá certo, Daniel. Obrigado pelas dicas e até semana que vem. Até semana que vem. A seguir, vamos relembrar o que foi destaque no Conexão desta semana. Tem ainda a previsão do tempo para este domingo em todo o estado. Nós já voltamos.